Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou-vos mostrar aqui, como já devem ter visto pelo título, como tornar inteligente um desumidificador. Com todo este frio, com toda esta chuva que nós temos tido, de facto cada vez mais se torna quase obrigatório ter em casa um desumidificador e se conseguirmos de alguma forma torná-lo inteligente para optimizar ainda mais o seu funcionamento e a sua utilização, então melhor. Obviamente que já existem desumidificadores eles próprios inteligentes, no entanto acabam de estar num patamar de preço superior e para fazerem uma função essencialmente igual à que desumidificadores de preço mais barato fazem de igual forma ou por vezes até melhor. Portanto, neste vídeo eu vou-vos mostrar aqui como é que vocês de forma muito simples conseguem tornar inteligente um equipamento que à partida se poderia achar que não seria fácil de automatizar, ok? E vou-vos mostrar essencialmente aqui duas opções principais de controlo e cada uma delas pode ser associada a uma automação. Para então, como é que nós podemos controlar então e tornar inteligente um desumidificador? Temos essencialmente, como eu referi, duas hipóteses. Se quer até temos mais, portanto se souberem de mais alguma outra ideia digam-me aí nos comentários. Mas de forma simples, relativamente barata e fácil e acessível a toda a gente temos aqui duas formas de controlar um desumidificador de forma inteligente e de criar aqui algumas automações. Portanto, a primeira forma será usar aqui um simples plug na tomada. Vocês ligam este plug na vossa tomada, ligam aqui o desumidificador e obviamente já sabem que estes plugs permitem controle remoto. podem também programar horas, ligar a determinada hora, desligar a determinada hora, etc. E ligam obviamente aqui o desumidificador e isto vai ligar ou desligar. Qual é que pode ser aqui a desvantagem ou a limitação? Muitas vezes, ou na maior parte dos casos, estes equipamentos quando são ligados à tomada não ficam logo ligados. Ou seja, é preciso carregar num botão para que ele inicie então o processo de desumidificação. O que é que acontece? Vocês, ao usarem este plug, ele só vai cortar a corrente ou deixar passar a corrente. Portanto, não vai conseguir efetivamente ligar o desumidificador se for esse o caso. Portanto, vocês usando este plug, se por acaso o vosso desumidificador tiver apenas um botão geral ou algo desse género, deixam ficar o botão geral ligado, ligam aqui o desumidificador e com isto conseguem controlar on ou off. Se por acaso o vosso desumidificador, como é o caso do meu, tiverem sempre que carregar num botão para o ligar, vocês, usando este plug, têm aqui uma alternativa bastante MacGyver, digamos assim, que é se o botão for de pressionar, vocês podem tentar manter o botão sempre pressionado com algum tipo de peso, um bocadinho de fita cola ou algo desse género. Ou seja, o botão estando sempre pressionado, quando o desumidificador é ligado à corrente, vai logo ligar porque vai ser alimentado. Na realidade, ele está sempre pressionado e só cortamos ou fornecemos corrente, ok? É uma alternativa. Têm que verificar se isto é fácil de fazer no vosso caso, se é viável, se poderá eventualmente danificar o desumidificador. Se calhar o desumidificador, ficando sempre com o botão pressionado às tantas, nem fica sempre ligado, se calhar está sempre a ligar e a desligar, isto vai depender do equipamento, mas é uma solução, tal como eu referi, é uma solução MacGyver que vocês podem tentar aplicar para usarem apenas um destes plugs e controlar o desumidificador de forma automática, remota, inteligente, no fundo, ok? Agora, caso vocês não tenham essa possibilidade ou o botão não permita ficar sempre pressionado ou queiram uma solução, na minha opinião, um bocadinho mais completa e, de facto, uma solução melhor, o que vocês podem utilizar é algo deste género. Eu tenho aqui dois bots, ok? Tenho o SwitchBot original, tenho aqui um FingerBot que integra no ecossistema Tuya Smart Life, tanto para um como para o outro, aí em cima, onde estar a passar os vídeos onde eu falo sobre eles, ok? Eu neste vídeo não vou explicar em detalhe o funcionamento destes dois equipamentos, vou apenas instalar um deles, que no caso vai ser o SwitchBot. Vou apenas, então, colocá-lo no meu desumidificador e mostrar-vos que está tudo a funcionar. No entanto, se quiserem saber mais sobre eles, passem nos vídeos. Este funciona no ecossistema da SwitchBot, este aqui integra na aplicação Tuya Smart Life. Sendo que, possivelmente, será o ecossistema mais usado, pode ser uma boa opção, vocês irem ver o vídeo deste FingerBot e verem se realmente serve para aquilo que vocês querem fazer aí em casa. Já sabem que este equipamento o que faz é simular que vocês pressionem o botão. Portanto, basicamente, eles podem ser usados de forma independente, ou seja, vocês têm a vossa aplicação, querem ligar o desumidificador, vão à aplicação, carregam, dão a instrução e este pequeno dedo vai acionar e vai pressionar o botão. Podem criar calendarizações, ligar só a determinados dias, a determinadas horas, só durante algum tempo. Podem crer que ele funciona apenas durante 3 ou 4 horas durante o dia. Chega aquela hora, o bot liga, passadas 2, 3 horas, 4, o bot desliga novamente e vocês dessa forma têm controle sobre o funcionamento do desumidificador. O que podem fazer ainda para levar a automação a outro nível é associar a qualquer um destes equipamentos um sensor de temperatura, neste caso um sensor de umidade. Ou seja, este tipo de sensores, neste caso este é um sensor da SwitchBot. Os links para tudo o que eu estou aqui a mostrar vão estar na descrição e há alguns aí em cima, há de estar a passar o vídeo onde eu falo especificamente sobre este sensor. Vocês podem programar para que quando este sensor deteta que a umidade está em determinado nível, automaticamente o bot vai ligar o desumidificador, ok? Há desumidificadores que permitem configurar diretamente uma determinada umidade que queremos que esteja naquela divisão e o próprio desumidificador faz essa gestão sozinho. Portanto, liga para remover a umidade do ar e quando atinge determinada umidade ele fica em stand-by e depois se a umidade sobe novamente o desumidificador liga novamente para repor a umidade no nível que nós tínhamos pré-programado. Agora, também há desumidificadores que não têm essa funcionalidade. só estão ou ligados ou desligados. E é nessas situações que ter um sensor destes pode ajudar bastante. Vocês querem aquela divisão com uma determinada umidade, programam então um cenário, uma regra na aplicação para quando a umidade sobe a partir de determinado valor, então vai ativar o bot e o desumidificador liga. Podem também depois configurar um cenário para quando este sensor deteta que a umidade já está no nível que vocês querem, desliga o desumidificador, ok? Basicamente, são estas as ideias que eu trago aí para vocês. Tal como eu referi tudo isto que eu vos disse, alguns nos vídeos que estiveram aí a passar, eu mostro como é que se faz, mostro o funcionamento do sensor, do SwitchBot, aqui do FingerBot que integra no ecossistema Tuya Smart Life, como criarem estes cenários todos. Isto está tudo nos vídeos que eu fui aí passando. Neste vídeo já de seguida eu vou vos mostrar o SwitchBot já aplicado no meu desumidificador e a funcionar para vocês verem que ele de facto consegue ligar e desligar o desumidificador. Bem, como podem ver, eu já apliquei aqui o SwitchBot, ele já vem com fita dupla face pré-aplicada, é só colar no sítio onde queremos aplicar o bot. Como podem ver, o botão de power do meu desumidificador fica perfeitamente acessível de forma manual na mesma, portanto não temos qualquer entrave a ligar e desligar o desumidificador manualmente caso seja necessário, ok? E agora vou vos mostrar que ele está então a funcionar com o SwitchBot. Tenho aqui a aplicação do SwitchBot, já configurei o SwitchBot para ficar no modo de pressionar, portanto ele pressiona e recolhe novamente e vou vos mostrar então que ele está a funcionar. Carregamos aqui e vão ver, aí está, ligou o desumidificador, neste momento ele está a trabalhar, vou carregar novamente e ele vai desligar o desumidificador. E como podem ver, desligou, portanto podem usar desta forma, manualmente vão à aplicação e o bot vai pressionar o botão por vocês ou podem criar então as automações em conjunto com um sensor de umidade para desta forma terem um controle mais automático do vosso desumidificador. E fica assim concluído mais o vídeo, mais uma vez espero que vos tenham sido útil, espero que tenham gostado e que tornei as vossas Smart Home ainda mais smart. Se gostaram já sabem, não se esqueçam, deixem o vosso like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal. Obrigado e até o próximo vídeo.